Aí pessoal, eu aí de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real, é isso aí gente, mais um vídeo para vocês acompanhar a novela deste marinheiro, deste marinheiro que percorre essas estradas brasileiras aí e mostrando as nossas realidades, as nossas dificuldades pelas estradas, né gente? Estou eu aqui com o meu amigo aqui, o Marcos, está vendo? Esse aí vai ser o piloto da vez, estamos aqui na Moriçoca do Marcos agora, é com esse que nós vamos gente, esse é outro caminhão da Ortega Logística e agora nós vamos para Ponta Grossa, vamos lá então? Vamos embora nós viajar para Ponta Grossa, acabamos de almoçar aqui no posto, no posto Prudentão aqui, né? Truck Center parece, né? Aqui em Londrina e agora nós vamos pegar esse caminhão aqui gente, aí ó, está com cadeiras, cadeiras, cadeira geratória, um monte de cadeiras, a gente vai fazer a entrega aí junto com o seu Marcos, né? E eu vou de copiloto dessa vez, dessa vez cinegrafista sou eu, é o marinheiro da estrada, não é um padrão Leila de qualidade, né? Mas sou eu que vou fazer a gravação dessa vez gente. E vamos aproveitar aqui, né pessoal, fazer uma viagenzinha, mostrar para vocês um pouco da cidade de Londrina, já que nós vamos sair aqui de Londrina em direção a Ponta Grossa. E como vocês já sabem pessoal, né? Deixa o Marcos estar no telefone ali, deixa eu ver se ele vai conseguir o contato, fazendo as últimas checagens, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, como eu estava dizendo, né? O... A Muriçoca ficou em Londrina, né? Vai ficar aqui em Londrina, como vocês viram nos vídeos... No vídeo anterior, né? A Muriçoca vai ficar aqui em Londrina, fazendo a parte mecânica. E eu não tenho muito o que fazer, porque... A Ortega Logística ia ter um caminhão para mim poder viajar, mas o caminhão ficou pronto. Mas o baú... O baú não ficou pronto, né pessoal? Então, como o baú não ficou pronto, eu não tinha nada o que fazer aqui em Londrina. E para não ter o que fazer nada aqui em Londrina, eu vou para... Para Curitiba. Ficar lá junto com a Leila. E ajudar a Leila lá... A cuidar da mãezinha do... Do marinheiro da estrada, né pessoal? Então, eu estou aproveitando aqui a carona com o Marcos. Que também é o motorista da Ortega Logística. Né? Esse caminhão aqui é da Ortega Logística. Está transportando cadeiras. Aquelas cadeiras giratórias, aquelas cadeiras de... De presidente, né gente? Aquele tipo de cadeira. É de juiz. Hã? Você vê, é de juiz, não é de presidente. É, essa cadeira é de juiz. É de juiz, está vendo gente? Então, a gente está aproveitando aqui. E vamos... Vou aproveitar a carona dele, porque ele tinha uma entrega aqui em Londrina. Já fui fazer a entrega com ele, já fui lá. Já fiz a vez de chapa. Agora estou fazendo a vez de cinegrafista, né? E é aí que nós estamos na correria. Então, e como a próxima entrega dele é em Ponta Grossa, eu vou com ele até Ponta Grossa. Ajudar ele a fazer a entrega lá em Ponta Grossa e depois vamos para Curitiba. Enquanto isso, vocês vão assistindo aí a cidade de Londrina, né gente? Saindo aqui de Londrina. E... Indo em direção a Ponta Grossa. Né gente? O que deu no caminhão é aquilo mesmo que eu passei para vocês. O caminhão foi para a retífica, o motor vai ser feito tudo novamente. Né? Vamos, seja o que Deus quiser, né? Agora, eu, além de deixar o caminhão lá na oficina de Belote, eu pedi para que Deus abençoasse a mão dele e fizesse com que, dessa vez, o caminhão ficasse realmente perfeito, né? Com a ajuda do Todo Poderoso lá, para que a gente tenha a nossa Moriçoca de novo, para a gente percorrer esse país todo aí e mostrar as belezas desse país para vocês. Né gente? E vamos fazer, dessa viagem pelo menos, uma viagem feliz também, né? Enquanto o marinheiro da estrada vai tirar um descanso, né? Descanso meio forçado, mas vamos... Vamos ter que fazer essa parada. E como alguns inscritos pediram alguns vídeos lá de Curitiba, de repente eu faço alguns vídeos lá de Curitiba para vocês também. Tá, pessoal? Estou com o Marco aqui. Trabalha há quanto tempo, Marco, nessa empresa? Quatro anos. Hã? Quatro anos. Quatro anos que tu trabalha já aqui. Sempre transportando. Tem uma linha certa ou não tem? De cidade não. Cidade não. Brasil inteiro. Sempre o Brasil inteiro correndo aqui. Sempre com esse caminhão aqui. Brasil inteiro. É isso aí. E quanto tempo na estrada viajando de caminhão? Vinte e cinco. Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos de estrada? É muita experiência, gente. Olha aí. Aí é muita experiência de um caminhoneiro. Tá vendo, gente? Muito mais experiência que eu. Eu aqui estou com três anos e já estou me achando motorista, entendeu? Já estou me achando caminhoneiro. Nosso amigo aqui com... Vinte e cinco anos. Conheço todas as capitais do Brasil. Todas as capitais do Brasil. Fora os interiores. Fora os interiores. Aí, ó. Isso é muita bagagem, gente. É muito conhecimento. Eu, muitas vezes, quando eu vou para outras regiões, às vezes eu entro em contato com o Marcos ali para saber se ele tem algum contato para a gente lá, para a gente poder fazer alguma carguinha, né, gente? É a experiência. É um dos caminhoneiros mais experientes da... É um dos caminhoneiros mais experientes da Ortega Logística? Não. É o mais experiente da Ortega Logística. O que tem mais tempo de trabalho, né? O que percorre mais, o que viaja mais aí. Sempre caminhãozão novo. Dá gosto. Mostrar um pouco a muriçoca para vocês dele aqui. Não dá muito para ver, mas é um caminhão. É um Ford Cargo. Qual o modelo desse caminhão mesmo, Marcos? 24, 23. 24, 23? Aí, ó. Um 24, 23, trucado. Uma caminha. Aqui, gente. Ó aqui, ó. Está vendo a caminha aqui, ó? É nessa cama que nós vamos dormir juntinho hoje aqui. Olha outra. Doida. É nessa cama que nós vamos dormir juntinho aqui, ó. Endoideceu, homem. Aí, ó. Está vendo? Aí. A Lélia é magrinha toda. Será que isso aqui vai esquentar um pouco mais o marinheiro na estrada, hein? Endoideceu. Endoideceu. Não quer, não quer dormir junto com o banheiro na estrada, não. É uma cama muito confortável. Imagina, dona Lélia, um camão desse aqui para a gente viajar aí pelas estradas do Brasil. Caminhão é muito grande, ó. Tem um maleiro aqui, ó. Baita de um maleirão em cima, né? Caminhão confortável. Ar-condicionado. Televisão. Uma televisãozinha. Um DVD. Caminhão bem confortável, gente. Caminhão bem confortável. Tem mais aqui uns porta-luvas, né? Climatizador e ar-condicionado, né? E o ar-condicionado aí jogando aquele ventinho gostoso, geladinho na gente, né? Tacógrafo eletrônico. E tudo de bom, né, gente? Tudo de bom. Caminhãozinho bom. Caminhão novo para viajar é outra coisa, né? Não dá problema, não dá nada. E é isso aí, gente. Mostrar um pouco de Londrina para vocês. Tá vendo, pessoal? Pessoal que me acompanha sabe a luta da gente, sabe a luta do caminhoneiro. Pessoal que segue os canais do marinheiro da estrada. E não só o canal do marinheiro da estrada, como de todos os outros caminhoneiros que tem por aí. Né, gente? Eu vou mandar um forte abraço a todos vocês que estão visualizando o canal do marinheiro da estrada. Ah, gente, eu vou ficando por aqui. Só quis dizer para vocês que agora nós vamos fazer a viagem até Ponta Grossa. Fazer um descarregamento amanhã cedo em Ponta Grossa. Depois vamos para Curitiba. E lá em Curitiba eu vou ajudar o Marcos a fazer algumas entregas lá. E depois eu vou ficar no QTH de Sossego da minha mãe lá, né, gente? Tá? Botando vocês a par, mostrando um pouquinho da cidade de Londrina. Norte Velho do Paraná, Norte Velho do Paraná, Nortão. Essa cidade é muito bonita. Cidade grande. Da onde que o Marcos é? Você, da onde que você é, Marcos? Lajado, Rio Grande do Sul. Lajado, Rio Grande do Sul. É isso aí, gente. É a nossa vida. Eu lá de Curitiba, atualmente morando em Maravilha. Marcos de Lajado. Gente de todas as partes do Brasil percorrendo esse país todo aí. Vamos ficar ansioso para saber o que vai acontecer, como é que vai sair a Moriçoca, do Marier da Estrada, voltar para a estrada. Não vejo a hora. Gente, comecei há pouco tempo nessa vida de caminhoneiro, gente. Mas você não sabe o que quer ficar alguns dias parado fora da estrada. Ah, dá uma agoninha na gente. Dá não, Marcos? Dá. Hã? Quem gosta, sim, né? Quem não gosta... Te dá isso também? Fica a dois dias em casa e fica dando coiço nas paredes. Fica dando coiço nas paredes, né? A gente fica agoniado, gente. A gente fica querendo estrada, querendo... Sei lá, mas isso é vício também. Isso é o vício que pega nos... Como eu digo, né? Começa a correr... É... Olha o diesel nas veias. Quando olha o diesel e entra nas veias, não adianta. Quando o diesel entrou nas veias, pegou a febre da estrada. Aí, Maringá... Paraná. Essa aqui é a BR... 369. 369, né? Vai para Pucarana, Arapongas, Mandaguari, Vai até... Cascavel, né? Começa lá em Cascavel, se não me engano, isso aqui, né? Foz de Iguaçu. Foz de Iguaçu, vai até Foz de Iguaçu, será? Sim. Eu pensei que começava lá em Cascavel. Opa! Aí, segura, botar o cinto aqui. Passando perto a fumaceira, que é isso aqui, a fábrica de café cacique. Devem estar torrando café aí pela fumaça e pelo cheiro, né? Venha passear, venha. Senta na boleia. Senta na boleia aí com permissão do seu Marcos. Venha passear um pouco com o marinheiro da estrada e com o Marcos agora. Senta aí na boleia, gente. Vamos caminhar um pouco. Olha a diferença desse caminhão para a Moriçoca do marinheiro da estrada. Olha a diferença, gente. Cadê os barulhos? Cadê aquela abateção? Cadê? O que eu fico espantado, gente, é que meu caminhão tem tanto do barulho, tanta da abateção, que de repente a Leila olha para mim e que barulho é esse. Eu falei, qual deles? É tanto do barulho e ela consegue distinguir um barulho diferente de outro ainda. Nossa senhora, às vezes tem um barulhinho. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu falei, Leila, com tantos barulhos ali eu vou saber qual que é esse e qual que é aquele. Gente, mas faz muito barulho aquela Moriçoca do marinheiro da estrada, faz muito barulho. E eu tenho que me segurar aqui porque o freio ali está funcionando com efeito. É uma coisa que tem a freio. Começar é usar o cinto de segurança aqui desse caminhão. Daqui a pouco eu vou pôr ele. Mas é o conforto, gente. Mas... Falando sério, tá pessoal? Vocês que estão pensando aí que eu vou dormir agarradinho com o Marcos. Não, não vou dormir agarradinho com o Marcos não. Tá muito quente, ele não quer. Ele vai dormir aqui na boleia dele. Eu vou dormir lá no baú. Ah não, o baú tá cheio de cobertor, cheio de coisa lá. Aê! Tá tranquilo pra gente dormir, sossegado. A gente já tá acostumado com essa vida de estrada. É assim mesmo. Agora nós vamos sair daqui e pegar a BR-157. Em direção a Mauá e Curitiba. Aê! Saindo de Londrina, gente. Ponta Grossa, a plaquinha aí, ó. Quem vê a plaquinha aí? Ponta Grossa, Curitiba. Passa por baixo e sobe o viaduto. Parque de Exposições, Neibraga. Ô gente, agora que eu tô fazendo essa filmagem aqui, eu vejo o quanto a Leila sofre. Ah, o quanto a Leila sofre pra fazer essas filmagens. Ficar segurando esse celular aqui na mão não é fácil não. Não é fácil não. Mas eu fiz algumas filmagens, gente. Eu fiz uns dois vídeos já com aquele negócio do suporte. Até esses dias eu fiz um vídeo ali, ficou aparecendo um suporte. Não mostrei daquele suporte. Né? E é um vídeo que fica meio bitolado, né? Fica só essa imagem aqui mesmo e deu. Isso aqui não. Isso aqui você pode ir pro lado. Você pode mostrar as indústrias. Você pode mostrar a cidade que tá passando do teu lado, né gente? Então realmente o vídeo na mão, o celular na mão assim, quando se tem condições, né pessoal? E muitos caminhoneiros, lógico, viajam sozinhos, viajam, não viajam com companhia. Então, aí é mais difícil, tá? Aí, já estamos na rodovia 157. BR 157. Vai até a cidade de Mauá pra encontrar lá com a 376 que vai pra Curitiba. Né? Pessoal, é isso aí. Eu quis colocar vocês a par da situação. A situação é essa. A Muriçoca ficou. Nós ficamos desligados um do outro. Ela fica em Londrina. Eu vou pra Curitiba junto com a Leila. Olha a cidade de Londrina aí, gente. Vou mostrar pra vocês aí. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ver se eu pego a cidade de Londrina aí. Aí! Passando pela cidade de Londrina. Tá vendo? Aí, é uma cidade grande, bem ampla. Né? Então, vamos reduzir aqui. Vai ficar melhor aqui. É isso aí, pessoal. Gente, dá um like pra gente aí. Dá um positivo, tá? Deixa o seu comentário aí nos comentários. Diga o que você tá achando dos nossos vídeos. Continuem compartilhando o nosso canal para as suas redes sociais aí. Divulguem o nosso canal nas redes sociais. Tá? E vou deixando aqui um abraço a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Acione o sininho para você receber as notificações. E sempre que puder, deixe seu comentário. Diga de onde você é, para que eu possa mandar um abraço para você nos próximos vídeos. Dizendo que os abraços, tá, gente? Vão ficar para quando eu retornar com a Leila na estrada. Porque a Leila tem o controle todo do pessoal que escreve, que diz o nome da cidade. Então, ela que faz o controle para a gente. E vou mostrar mais um zoom aqui da cidade de Londrina. Aí, gente. Aí, ó. Né? Então. Vamos mandar um abraço a todos. Pessoal, um forte abraço a você que é inscrito no canal. E você que também não é inscrito, está assistindo um vídeo. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. E que Deus acompanhe. E uma boa viagem para nós também. Tchau. Tchau.